A passão devolveu pro Léo, ganhou ali de fundo o Léo, vai tentar cruzamento na grande área, rolou na grande área, bora pra Paulo Bair, bateu cruzado, atenção, pintou mais um! É apertou! GOOOOOOOL! É do Atlético! É do furaco, é o rubro negro! 33 minutos, segundo tempo, Everton, camisa 11! Aqui vem o Atlético Paranaense, Everton limpou, bateu pro gol! GOOOOOOOL! É de Everton, é do Atlético! Ele limpou bem, trouxe pra perna esquerda, pra canhotinha, que é a boa, escapuliu da marcação do Ferron e bateu firme no contrapé do goleiro, Edson Bastos! Caída é verdade, mas saiu aí comemorando, quando se levantou era pra festejar! É tudo na vida, eu quero minha felicidade! Se for pra mim, pra algum lugar que eu ganho menos! Do ableito com Everton, gol! Do furaco! Everton! Everton! Everton empata o jogo no Estádio Independência! Aos 40 minutos do segundo tempo, o Atlético Paranaense deixa tudo igual em Belo Horizonte O passe foi açucarado, Everton apareceu, perna direita na bola Na saída do Vitor, mandou pro fundo do barbante O jogo tá igual, igual no estádio Independência O Atlético Aí a zaga do Náutico, perigo, Everton bateu Tá na rede Gol E é do Atlético É de Everton, camisa 22 O goleiro Ricardo Berna foi traído O próprio Everton, que já tinha perdido um gol Por conta da defesa do Ricardo Berna, dessa vez acertou Dá certo que a bola No jogador do Náutico Tirando ali o Ricardo Berna A possibilidade da defesa é Everton Amplia pro time paranaense Vai pra festa, vai pro beijo Vai pro beijo Vai pro beijo